Amigos do Portal JC24H, bom dia! Ontem nós entrevistamos na Central de Flagrantes o senhor Diego Medeiros que estava registrando um boletim de ocorrência em relação a algo que aconteceu na terceira Ciletran. Ele falou que trouxe o seu veículo para resolver uma questão de documento e foi atendido por alguém que não é funcionário. Nós deixamos o espaço, como sempre fazemos, à disposição do administrador da Ciletran e é por isso que nós estamos aqui agora para falar com ele, nosso amigo Reginaldo. Reginaldo, em primeiro lugar, meu amigo, você viu a matéria que foi veiculada no JTC? Vi ontem eu estava em Terezinha, com reunião com o nosso diretor-geral e a nossa diretora administrativa no Cilene. Foi no momento que a entrevista estava sendo concedida por este usuário aqui do Detran, cliente que foi até o meio de delegacia para fazer um BO constrante o Guido que foi atendido por uma pessoa que não é funcionário da Ciletran. Então, no momento, nós estávamos lá para fazer essa análise, a nossa diretora administrativa me fez várias observações e hoje já cheguei adotando medidas rígidas, seguras, com os protocolos sanitários. Em relação ao que ele falou, o que tem de verdadeiro? O que ele falou e o que consta dentro das nossas câmeras de filmagem, como também chegamos a ver ontem lá para certificar, que realmente o senhor que estava orientando ele sobre no dique, que é o nosso, que temos aqui para fazer a vistoria, caso seja por debaixo no motor, o senhor não é funcionário, ele já foi funcionário da Ciletran um bom tempo atrás. Então, ele estava de uma forma que ia orientando ele só como subir no dique. Não foi chegado a fazer vistoria no carro dele. Então, provável que o lar que dá a vistoria ainda consta no próprio carro que está lá, o carro que já está aqui no quadro do Detran. Então, as informações do que ele afirma não é mentira. Realmente, ele tem razão, o cliente tem razão em cima disso. Mas estamos para esclarecer que nós estamos com o número de pessoas reduzidas, somente um funcionário. É o mesmo vistoriador, ele tem o mesmo aplicador de prova, examinador de prova e quem emite os resultados das provas. Então, nós só temos um funcionário para duas funções ao mesmo tempo. Bom, o episódio de ontem levou a administração a fazer algumas mudanças. Que mudanças são essas as pessoas que precisam fazer a vistoria? Qual o procedimento a partir de hoje? Hoje, nós já tomamos a decisão, já uma reunião, já bem cedo, convoquei todos os servidores daqui que estão já no exercício da função e que nós adotamos a seguinte mudança. Só adentrar o pátio da vistoria, o veículo, mediante o vistoriador, solicitar que ele coloque o veículo para dentro do pátio, após o laudo de vistoria. Antes, nós tínhamos o portão aberto, todos chegavam, já colocavam ali e vinham solicitar o laudo de vistoria. E em forma de agendamento. Hoje, nós não atendemos mais nenhum cidadão se não estiver agendado no sistema. Pode ser de outros municípios, como de Floriano. Com as medidas sanitárias e que fomos cobrados da nossa direção, lá de Teresina, nossa direção geral, a partir de hoje, a terceira CIDETRAN de Floriano só atende em forma de agendamento. Lembrando que é agendamento para o laudo de vistoria, é agendamento para a conclusão do processo. Então, quem vier para o DETRAN fazer o procedimento de primeiro emplacamento, de transferências, eles vão ter que fazer dois tipos de agendamento. Agendamento para a conclusão do processo, agendamento para o laudo de vistoria. Então, essas medidas já passam a ser adotadas a partir de hoje. Aqueles que têm dificuldade em ser... não têm acesso à internet, que precisam fazer o agendamento, nós aqui, pode-se dirigir ao portão do DETRAN, não é obrigação nossa, mas aqueles que são na zona rural, que às vezes não têm conhecimento, procura que nós na CIDETRAN fazemos o agendamento para ele e ele comparece naquela data que foi impressa lá no comprovante de agendamento, data e horário marcado. Ok. Muito obrigado, diretor, e sucesso. De nada, obrigado. Então, começamos com o coordenador da CIDETRAN, esse episódio que foi vinculado ontem, sobre o senhor Diego Medeiros, que fez uma denúncia em relação à vistoria que seria feita no seu leito. Muito obrigado a cada um de vocês, que Deus abençoe a todos nós. Portal JC, 24 horas, com você. Obrigado.